Deixa aí, oh, meu Deus, ah O meu mestre tá rodando Já rodando, oh, o meu mestre tá rodando A roda vai começar E aí, ah, tá focado que raro Quantas é que já acabou A pernação do mar Como o furo está aqui A pernação do mar Como o furo está aqui Oi Deixa aí, oh, meu Deus, ah Deixa aí, oh, meu Deus, ah O meu mestre tá rodando A roda vai começar O meu mestre tá rodando A roda vai começar É que a luta do pé É que o meu mestre tá rodando A pernação do mar É que o meu mestre tá rodando Eu quero cantar É que o meu mestre tá rodando Sã ante sentido Que o meu mestre tá rodando E a roda vai especial Oi É que o meu mestre tá rodando É que o meu mestre tá rodando A roda vai começar Ou o meu mestre tá rodando A luta vai começar 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 A luta vai começar